O que é a assimilação? Nós abordarmos esse tema, nem que seja um encontro de duas horas, como nós teremos hoje, que não é suficiente, porque como ele é, como o próprio nome diz, é complexo, e o complexo não quer dizer complicado, quer dizer complexo mesmo. Depois eu vou explicar mais ou menos qual é a diferença. Porque vejam, a doutrina espírita foi codificada por Kardec no início da segunda metade do século XIX. Então vejam, em 1857, quando Kardec publica O Livro dos Espíritos, a massa crítica da humanidade, e particularmente daquela parcela que vivia na Europa, especificamente na França, estava assentada no que nós chamamos de pensamento iluminista. E o pensamento iluminista, que vem com os filósofos iluministas do século XVIII, após a Evolução Francesa, estão, por sua vez, assentados no chamado mecanicismo cartesiano. Então vejam, quando houve a queda ou a derrocada do medievo e a transição para o Renascimento, surge uma nova filosofia. E essa filosofia vem pelas mãos de René Descartes. E ele faz o assento desse novo arcabouço conceitual e cultural, e que vai, de certa forma, reorganizar o pensamento da humanidade a partir dos séculos XVI, XVII e em diante. E esse arcabouço conceitual e cultural é o arcabouço que todos nós herdamos. Todos nós que estamos aqui nessa sala, reencarnamos numa cultura, num plasma cultural, onde esse arcabouço é o arcabouço dominante. Então nós todos temos uma visão de mundo, uma visão de mundo, uma visão do outro e uma visão de nós mesmos, assentada nesse chamado pensamento cartesiano. René Descartes, esse grande filósofo, é o precipitador desse arcabouço. Junto com Isaac Newton, que é o grande físico, que vem a fazer o assento da física moderna, os dois fazem o que nós chamamos de paradigma cartesiano-newtoniano. Ou, melhor dizendo, o próprio Capra, Fritjof Capra, que é um grande pensador contemporâneo, que escreveu um livro chamado Ponto de Mutação, ele chama de paradigma cartesiano-newtoniano. Por que eu estou falando isso? Porque nós todos somos cartesianos-newtonianos, embora a gente não saiba. A maioria de nós não sabe. Por quê? Porque não se fala sobre isso na escola. A nossa formação, desde as primeiras séries, nós não aprendemos a pensar. Nós aprendemos o que pensar, mas não a pensar. Porque, infelizmente, nessas últimas décadas, a filosofia que deveria ser a base de todo o conhecimento, estar pelo menos permeando todas as disciplinas e áreas do conhecimento que nós transitamos, ela foi praticamente banida das escolas. E mesmo quando voltou, voltou de uma forma bastante reduzida, diminuída, e que não tem trazido a contribuição que ela poderia trazer para a reflexão crítica. É o ser pensando sobre o ser. Nós pensando sobre nós mesmos. O Irmão Grimm tem uma expressão que diz assim, é preciso olhar o olhar olhando. Quando ele disse isso, nós ficamos pensando. O que será que ele quer dizer com isso? Olhar, olhar, olhando. O que ele está dizendo? Que nós precisamos pensar sobre como nós olhamos o mundo. Como nós vemos o mundo. Porque a gente, como nós não fazemos essa reflexão crítica e não aprendemos a pensar, nós não paramos para refletir sobre como nós vemos o mundo. É natural? O que nós vemos no mundo é algo natural? O mundo é um reflexo? Ipsis Lictris, da realidade que nós recebemos? O nosso cérebro reflete a realidade tal qual ela é? Ou o que nós vemos é uma forma possível de ver a realidade? É o que nós chamamos de realidade. Nós não pensamos sobre isso. Então, quando ele diz assim, nós precisamos olhar, olhar, olhando, é como se nós saíssemos de nós, ficássemos olhando a nossa forma de olhar para ver como é que nós estamos olhando o mundo. Isso seria um primeiro passo para nós começarmos a compreender que é necessário fazer, a cada período, grandes transições do pensamento crítico para alcançarmos grandes transformações. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, não acontece ainda, e nós somos herdeiros dessa forma de pensar. Mas, veja, o mundo não para. Agora, desde que Kardec fez a codificação, nós passamos por profundas, intensas e extensas revoluções no campo da ciência. E, quando nós passamos por revoluções no campo da ciência, toda a natureza é reconceituada, principalmente quando a revolução vem pelo campo da física. E é o que acontece no início do século XX, as grandes revoluções da física. O que é que, por exemplo, Einstein, em 1905, quando ele faz a primeira versão da teoria da relatividade, chamada relatividade restrita, e, dez anos depois, vem o acento da chamada física quântica, ela é despertada, digamos assim, em 1900 por Max Planck, mas ela só é elaborada como uma nova forma de organizar o pensamento no campo da física a partir de 1910. 1915, 1910, 1915. Quando essas duas revoluções surgem no início do século, o que é que eles fizeram, basicamente? Eles reconceituaram a natureza. A natureza foi reconceituada. Eles fizeram o que fizeram, por exemplo, Copérnico, no século XV, e depois Galileu, no século XVI, início do século XVII. O que é que eles fizeram naquela época? Reconceituaram a natureza. A natureza era vista, por exemplo, a partir de um paradigma, o geocentrismo. A Terra era fixa, o mundo todo girava em torno da Terra, e nada se transformava, tudo era repetitivo. Essa era uma concepção de natureza. Nada muda, tudo já está posto, tudo já está dado, portanto, não há o porquê fazermos questionamentos. O que nos cabe é apenas contemplar aquilo que o Criador nos deixou como criação, e não é necessário um pensamento crítico. Tanto é que qualquer forma de investigação, de indagação, era considerada heresia. E muitas pessoas foram para a fogueira por isso. Então, isso foi uma reconceituação da natureza. Quando nós reconceituamos natureza, nós reconceituamos ser humano. A nossa visão de ser humano também se altera. Quando nós vemos um mundo fixo, estático, repetitivo, nós vemos um ser humano também estático e repetitivo. Por exemplo, a estrutura social da Idade Média era uma estrutura rígida, piramidal. Nós tínhamos a chamada plebe na base, o clero nas classes intermediárias, os chamados cavaleiros, e a nobreza em cima. Isso não mudava, porque isso era visto como algo posto e dado. As pessoas nasciam nobres ou servos por natureza. Assim era e assim tinha que ser. Então, por exemplo, um servo daquele período nem imaginava que pudesse ascender socialmente e se transformar num nobre. Isso nem passava pela cabeça do servo, e muito menos no nobre. Não havia essa expectativa de mobilidade social como nós temos hoje. porque esse era o paradigma dominante. É como se isso fosse natural. É como se o mundo daquela forma fosse natural. Bom, como a história não para, a humanidade não para, vem aqueles chamados pontuais que veem o mundo de forma diferente. Eles fazem exatamente isso que o Irmão Grimm nos recomendou. Eles começam a olhar o olhar olhando e descobrem que aquilo que nós estamos vendo não é exatamente o que nós chamamos de realidade. É uma forma, uma expressão de uma realidade de acordo com o possível daquela época. E fazem leituras diferenciadas que revolucionam o mundo. Então, quando Galileu aponta um telescópio para, por exemplo, Júpiter, e descobre que Júpiter tinha quatro luas, que era o que era possível ver na época, porque hoje sabemos que tem mais de 60, ou até mais do que isso, quando ele aponta esse telescópio, ele corrobora aquilo que dissera Copérnico de que a Terra não era fixa. Quando ele coloca essa nova premissa, todo o arcabouço cultural e conceitual começa a desandar, porque ele estava sustentado numa visão de natureza fixa. A mesma coisa vem a acontecer no início do século XX. O que é que os físicos mostraram? Que a realidade que nós vemos e imaginamos não é exatamente como nós pensamos. Para começo de conversa, não existe uma realidade fundamental. O que é que se imaginava? que tudo o que nós conhecemos é composto de pequenas partes que se aglutinam e formam as moléculas, os corpos complexos e tudo o que nós conhecemos como mundo material. Essa era a ideia que nós tínhamos. Isso vem desde o demócrito lá da Grécia Antiga, que ele já levanta a ideia do átomo, que é a partícula indivisível, então que tudo era constituído por blocos indivisíveis, que seriam as menores partes constituintes do que nós chamamos de realidade, e nós vimos o mundo dessa forma. Quando os físicos começaram a investigar se era realmente assim, descobriram que não era nada disso. que o que nós imaginámos ser algo concreto, definitivo, não era nada no sentido material. Não existia uma realidade material tangível que nós pudéssemos tocar, pudéssemos pegar, pegar lá um átomo, um elétron, um próton e olhar para ele, descobrindo que isso não é possível, porque eles não têm essa existência. Ou seja, aquilo que compõe toda a nossa realidade não tem uma consistência material como nós imaginávamos. É algo que tem uma tendência a existir, mas não existe materialmente. Parece algo assim absurdo, completamente contra-intuitivo e às vezes até parece uma loucura dizer essas coisas. Mas, resumindo, é exatamente isso que os físicos descobriram. Então o que eles fizeram? reconceituar a natureza. A partir desse ponto, de inflexão, tudo deve ser reconceituado, inclusive o ser humano e principalmente o ser humano. Muito bem. Nesse período anterior, se o ser humano era contemplativo de um mundo já posto, quer dizer, nós éramos apenas observadores de um mundo já posto, quando nós revertemos isso, invertemos essa relação com essas descobertas e invenções a partir da revolução da física, o papel do sujeito ou do ser humano se altera profundamente. Por quê? Eu estou resumindo bastante porque, evidentemente, isso não é tão simples assim. O que é que os físicos descobriram? Que a natureza e a realidade, quando nós olhamos para ela, nós, de certa forma, influenciamos a maneira como ela vai se apresentar. Veja, não existe uma realidade objetiva independentemente desse sujeito. Essa realidade, ela se apresenta a nós da maneira como nós olhamos para ela. Se nós mudarmos a forma de olhar, ela aparece diferente. Isso foi comprovado através de inúmeras experiências, principalmente da chamada experiência da dupla fenda. Eles bombardearam o núcleo de uma partícula subatômica e perceberam que, por exemplo, eles pegaram, só para ter uma ideia do que eu estou dizendo, eles bombardearam o núcleo, colocaram um anteparo, uma fenda e uma chapa para ser sensibilizado. Quando essa partícula passou pela fenda, ela marcou um ponto aqui. Bom, a conclusão que chegaram é o seguinte, que a partícula que forma a matéria é um corpúsculo, é uma bolinha. Aí alguém teve a ideia de fazer uma experiência diferente, com duas fendas, não só com uma fenda. Quando fizeram o mesmo bombardeio, essa mesma partícula passou por essas duas fendas, primeiro, o que surpreendeu, ela passou ao mesmo tempo pelas duas fendas, o que é um absurdo para a forma como nós vemos a natureza. Como é que uma partícula pode passar ao mesmo tempo por duas fendas? Mas foi isso que aconteceu. Por quê? Porque quando ela sensibilizou a chapa, que em vez de ser um ponto, foi um efeito ondulatório. Mas então, não é uma partícula, uma onda? O que compõe a matéria na sua natureza mais íntima não são partículas, são ondas? Mas se eu fizer a experiência novamente aqui, aparece uma partícula? Se eu fizer aqui, aparece uma onda? Afinal de contas, então o que é? É partícula, é onda. E, depois de muita reflexão, descobriu que não era nenhuma coisa e nem outra. Mas ambas. Depende do instrumento de medição e das indagações que nós formulamos, a realidade se mostra de uma determinada maneira. Se mudarmos o instrumento de medição e as perguntas que fizermos, a resposta será diferente. Isso deve ter sido algo de uma surpresa inimaginável para os cientistas, porque é como se tirasse o chão dos pés. Como é que pode? Nós estamos acostumados a ver a realidade se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diz a linguagem popular. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, dizer que uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo e até duas coisas contraditórias é um absurdo lógico pelo que nós concebemos como natureza. No entanto, é assim que a realidade se apresenta e se comprovou. O que isso quer dizer que nos interessa? Sem entrar nos méritos da física que o papel do sujeito, ou seja, o papel do espírito é determinante na compreensão e na constituição da realidade. Não é só na compreensão, mas na própria constituição da realidade. Se estiver muito complicado, me interrompa que eu posso colocar de forma diferente, quem sabe para ficar mais claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos, nesse século XXI, recontextualizar todo o conceitual espírita. Aquilo que Kardec codificou no século XIX continua válido e continuará válido, mas precisa ser recontextualizado. Nós não podemos falar em mediunidade, em comunicação entre os polissistemas, em passe, enfim, todos os fenômenos que nós conhecemos como fenômenos espíritas, utilizando o arcabouço conceitual do século XIX. Nós precisamos fazer uma recontextualização para o século XXI. Isso não é fácil, evidentemente. Então, vejam, quando eles chegam a essa conclusão, que o que nós chamamos de realidade natureza não tem uma existência fundamental, definitiva, concreta, mas é algo que se constitui na medida em que o sujeito interage com seja lá o que for, que forma o que nós chamamos de realidade, isso tem que nos dizer algumas coisas muito importantes. Então, por exemplo, nesse período aqui, o método de busca da verdade era o método dialético. O que é o dialético? Eu tenho uma tese, eu coloco uma antítese diante dessa tese para alcançar uma síntese. Ou seja, a dialética, essa dialética que veio de Heráclito, ela foi reduzida, principalmente no século XIX, e passou a ser o seguinte, se eu tenho uma verdade e você tem outra verdade, uma das duas está errada. Não pode haver duas verdades diferentes sobre a mesma coisa. Ou uma verdade prevalece ou a outra, mas não as duas. Por exemplo, partícula é verdadeiro? É. Onda é verdadeiro? É. Pelo método dialético, isso não pode. não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Esse é nosso método mental. Nós pensamos assim. E por isso mesmo é que nós temos, por exemplo, o século XX é um século onde mais de 200 milhões de pessoas foram mortas só em guerras. Por quê? Afinal de contas, o século XX é o coroamento, digamos assim, do conhecimento humano porque no século XX todo conhecimento acumulado no século XX é maior que todo conhecimento acumulado nos séculos anteriores. Se nós considerarmos que o Homo sapiens está a 200 mil anos aqui na Terra, nós estamos a 200 mil anos como Homo sapiens, como uma espécie Homo, é somarmos esse conhecimento é menor do que o conhecimento acumulado só no século XX. como é que nós acumulamos tanto conhecimento e ao mesmo tempo matamos tanto que esse conhecimento ao mesmo tempo que trouxe grandes avanços por exemplo na medicina trouxe grandes avanços na tecnologia bélica construção de armas como por exemplo armas atômicas. Onde é que nós erramos? Não houve evolução moral? Houve evolução científica, tecnológica e não houve evolução moral? Houve evolução moral? Claro que houve. Basta compararmos o século XX com os séculos anteriores. Vamos ver, por exemplo, a época de Jesus Cristo e a época do século XX. Como é que o ser humano era tratado? É bem diferente. Houve uma evolução moral. mas o nosso grande problema não foi a questão moral em si mas a nossa visão de mundo de que se uma verdade se eu afirmo uma verdade diferente da sua sobre a mesma coisa necessariamente uma tem que estar errada. As duas não podem estar certas. Essa é o grande, digamos assim, a pedra angular de todos os conflitos que nós conhecemos nesses últimos séculos principalmente no século XX. Se eu tenho a verdade e você pensa diferente você necessariamente está errado. Essa forma é a forma dominante que nós pensamos. E isso está na raiz de todas as desavenças de todos os conflitos. Começa nos conflitos individuais grupais, entre grupos, entre comunidades e chega aos conflitos entre nações. porque como dizem os pensadores nós não nos matamos por coisas, por objetos, nós nos matamos por ideias. Por trás dos objetos, dos valores que nós atribuímos às coisas estão ideias. Nós nos matamos por ideias. Como eu tenho certeza de que eu tenho certeza eu posso justificar todos os meus atos. chegamos ao ponto por exemplo da chamada teoria moral revolucionária do século XX tem um dos líderes da Revolução Sul-Beste chamado Leon Trotsky ele escreveu um livro chamado Moral e Revolução em resumo ele diz o seguinte se eu tenho a verdade tudo que eu fizer se justifica inclusive matar até matar se justifica porque eu tenho a verdade então se matar é uma forma de eu sustentar a verdade está justificado do ponto de vista moral e é por isso que se matou 200 milhões de pessoas só em guerras nas grandes guerras do século XX pegamos as duas grandes guerras mais as guerras regionais chegamos a 200 milhões de pessoas mas as verdades de cada um não tem variáveis diferentes? tem por isso que são verdades diferentes? tem mas nós não pensamos assim no sentido no senso comum nós não pensamos assim se nós pensássemos assim de que as verdades elas são relativas o que nós chamamos de verdade há uma relatividade não relativismo uma relatividade que se refere a cada indivíduo nós não estaríamos na situação que nós estamos é preciso fazer um salto desse método que é o chamado método dialético para uma nova forma de encarar o que nós chamamos de verdade por isso que é importante nós termos pelo menos uma noção do que foi essa revolução na ciência porque ela mostrou o que? que o sujeito tem uma importância fundamental na chamada decifração da realidade cada sujeito e cada indagação cada teoria que se formula é capaz de revelar uma realidade diferente de uma outra forma de abordagem significa que o que nós chamamos de realidade não é fundamental ou seja essa realidade não é fundamental ela não é ela não está lá independentemente do que eu pense do que eu acho ela sempre será algo que se revela a mim de acordo com as formas que eu utilizo os meios que eu utilizo para indagar e evidentemente que esses meios estão subordinados ao meu possível cada um de nós tem um possível um alcance possível no sentido intelectual de conhecimento de experiência e a humanidade como um todo em cada época tem o seu alcance possível como humanidade por exemplo eu falei da idade média na idade média ninguém imaginava ou pensava ou passava pela cabeça de alguém talvez só por Leonardo da Vinci talvez ele pensasse isso que o homem pudesse sair da terra ir até a lua talvez Leonardo da Vinci tenha pensado isso que ele até pensou até em fazer helicópteros tem lá uns desenhos de helicópteros submarinos etc mas isso não estava na moldura da idade média a possibilidade de você sair da terra isso era algo que nem passava pela cabeça das pessoas nós não tínhamos na época nem o balão tinha sido inventado então isso não passa pela cabeça das pessoas isso não quer dizer que a possibilidade existia só que o nosso possível não o alcançava foi preciso que a humanidade passasse por novos desafios pelas chamadas revoluções do conhecimento do renascimento do iluminismo e dessa revolução da física para nós começarmos a dar esses passos além dos limites da terra e já estamos indo para outros sistemas e futuramente iremos até colonizar outros sistemas que é necessário até para a preservação da humanidade é necessário que ela faça a ocupação de outros sistemas porque afinal de contas a terra é um espaço limitado hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas e vai chegar um ponto em que se nós não fizermos esse desdobramento ela não suportará e aí começam guerras genocidas hein faremos mais guerras mais porque fome espaços vitais e assim por diante então a humanidade terá que fazer isso para fazer isso ela tem que romper as molduras de cada época e ampliar o seu possível né mas de qualquer forma sempre haverá um possível eu não diria que haverá uma diminuição né haverá uma quem sabe uma diminuição do crescimento mas não da quantidade de pessoas na terra né vai haver uma diminuição do crescimento por exemplo a taxa de natalidade hoje é bem menor do que era por exemplo nos anos 50 né a média de filhos hoje é em torno de dois filhos por família nos anos 40 50 chegava até 15 filhos né uma família então a taxa de natalidade caiu bastante e aumentou mas aumentou a expectativa de vida então mais pessoas vivendo no mesmo tempo porque por exemplo até os anos 50 60 anos já era já estava no lucro né hoje 80 90 e está chegando já estamos com muitos centenários está aumentando muito o número de centenários e vai aumentar mais então mesmo que caia a taxa de natalidade tem expectativa de vida maior então de qualquer forma nós vamos ter que expandir isso só acontece quando nós rompemos com essas molduras então o que eu estou trazendo aqui é uma forma de rompimento com as molduras começa com essas evoluções na ciência que reconceitua a natureza muito bem quando nós chegamos aqui nós como eu disse no século XX esse método de busca da verdade que está internalizada em todos nós sejamos cientistas ou não desde da pessoa mais comum não letrada até o intelectual o doutor todos pensam dentro desse paradigma a ruptura com esse paradigma vem exatamente com essa ruptura da ciência que a ciência permite através de uma reconceituação da natureza muito bem o sujeito passa a ter um papel preponderante quer dizer a forma como eu vejo o mundo é diferente da forma como a senhora vê o mundo duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito não veem se eu pedisse que descrevessem esse objeto aqui aparentemente simples em poucas linhas e depois eu pedisse que cada um lesse o que escreveu sobre esse objeto nós nos surpreenderíamos com a diversidade de abordagens que seriam feitas sobre esse mesmo objeto é um copinho de plástico descartável aqui eu já disse alguma coisa sobre esse copo mas outros diriam outras coisas e quem sabe se nós estamos aqui em 30, 40 pessoas seriam 30 ou 40 relatórios diferentes sobre a mesma coisa e aí nós iríamos fazer uma eleição aqui mas se você pegar as coisas comuns você podia tirar uma verdade disso sim não uma verdade definitiva única mas se eu colocasse em votação qual das redações é a mais verdadeira sobre o copinho qual seria uma mais verdadeira há uma lógica que a razão nos diz que não porque a abordagem que eu fizer desse copo tem muito a ver com a minha história de vida se eu tenho o hábito de tomar água se eu não tenho o hábito de tomar água enfim os usos que eu faço desse objeto que é diferente dos usos que o Itamar faz que você faz que outros fazem influenciará a forma como eu refiro o objeto então não há como nós nos referirmos à natureza ou à realidade sem nos incluirmos nela como cada um é cada um cada um de nós é uma singularidade irredutível ou seja eu nunca vou me transformar em você nem vice-versa eu sempre serei eu eu sou único como cada um de nós aqui é único o Criador tomou esse cuidado de não haver repetições em hipótese nenhuma nem nos objetos inanimados muito menos nos seres vivos não há repetição portanto não há descrição ou concepção e percepção da realidade idêntica entre duas pessoas não há essa possibilidade e isso é uma forma que o Criador resguardou de não permitir que ninguém dominasse absolutamente o mundo se houvesse uma realidade objetiva independentemente do sujeito quem tivesse o melhor instrumento e a melhor argumentação dominaria o mundo definitivamente quem chegasse primeiro nessa verdade colocaria sob sete chaves e só permitiria que algum acessasse e a preços altos seja lá quais forem esses preços o custo como isso não é possível porque ninguém domina o que nós chamamos de verdade no sentido absoluto o que é verdadeiro hoje amanhã não é mais aí nós vamos para um outro extremo que às vezes as pessoas questionam mas afinal de contas então não tem verdades absolutas o que vocês acham não não e Deus só uma Deus é uma e eu 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 no sentido eu não sou uma verdade absoluta eu como no sentido você é porque tem Deus em você no sentido cartesiano o que que Descartes disse qual é a frase mais conhecida de Descartes penso logo existo e alguém tem dúvida de que existe então se nós pudermos colocar em termos de absoluto só tem essas duas verdades que Deus existe e que nós existimos mas quando nós vamos discutir e refletir sobre o que é Deus e que somos nós aí já não tem mais verdade absoluta aí tudo é relativizado relativizado ao que? ao possível de cada um então ninguém tem o domínio absoluto da verdade é sempre uma verdade possível é um alcance possível do que nós chamamos de verdade portanto não existe uma verdade fora de nós por que que se fala tanto aqui dentro em autoconhecimento aqui o que que é digamos assim o eixo do exercício mediúnico é o autoconhecimento a gente custa entender o que que é esse autoconhecimento porque não é só saber das minhas fraquezas das minhas virtudes né é saber aquilo que eu tenho de substantivo de substancial decencial que tem a ver com as minhas origens porque eu estou aqui para onde nós vamos quem permitiu que nós estivéssemos aqui todo esse processo de reflexão é no fundo um autoconhecimento não há nenhum momento em que o ser humano não estivesse procurando por si mesmo em todas as épocas peguem por exemplo aquele grande acelerador de partículas lá em Genebra chama CERN né na sigla em francês o que que eles estão procurando lá eles querem reproduzir através de um grande acelerador de partículas que tem 27 km de diâmetro está enterrado 100 metros no solo com grandes imãs maiores que essa sala bem maiores que essa sala que custaram bilhões tem centenas de países envolvidos universidades no mundo inteiro eles querem reproduzir os segundos iniciais do surgimento do universo como é que o universo surgiu o que que aconteceu nos segundos iniciais ao chamado Big Bang o que é que eles querem o que que eles estão procurando ali gastando bilhões horas e horas de estudos o que é que eles estão procurando a nós mesmos não há situação que nós não estejamos buscando a nós mesmos por isso que são importantes essas revoluções e mais importante ainda é nós fazermos a recontextualização do pensamento que nós herdamos nós não podemos ficar requentando ipsis licteres aquilo que foi revelado no século XIX nós temos que recontextualizar o que é que permanece de Kardec para nós Deus mas hoje por exemplo você vai lá no livro dos espíritos Deus causa primária de todas as coisas causa primária de todas as coisas está errado não mas hoje nós já podemos compreender a partir de outras contribuições que esse Deus que nós chamamos que é causa primária de todas as coisas não é algo que está fora distante né a gente quando vai fazer a prece vamos elevar nossos pensamentos hoje nós já pensamos em elevar no sentido de fazer um alcance maior mas ainda no nosso imaginário é elevar porque Deus está no céu ainda isso é o status fundante católico que ainda é muito forte em nós não estou dizendo que isso está errado é uma forma de nós organizarmos o pensamento mas ainda revela uma concepção do Criador como um Deus pessoal que está em algum lugar olhando por nós hoje nós já podemos ver um pouco diferente ele não está nem lá nem aqui mas em todos os lugares como ele é sempre um Deus imanente é um Deus imanente por que que é um Deus imanente se eu cheguei a conclusão de que o que eu chamo de realidade tem uma participação preponderante do sujeito portanto do espírito não há realidade sem a consciência então eu também sou um construtor da realidade eu como princípio inteligente como espírito que foi criado como todos nós por esse criador somos protagonistas na construção do que nós chamamos de realidade não somos conditivantes se não vejamos se nós ficarmos com a ideia da criação ou da criação como pensávamos há cem anos atrás ou mais nós estamos imaginando o seguinte que Deus fez tudo é como o pai construiu o patrimônio a casa comprou o carro mobiliou a casa encheu os armários de mantimentos os guarda-roupas vestimentos de roupas e aí deu a chave para o filho pronto agora você está pronto para seguir a vida será que foi assim? será que é assim? Deus criou tudo deixou tudo pronto e agora abriu a porta pode entrar eu penso que não seja assim se não me parece assim qual é o mérito nosso? está tudo pronto? ou em face dessa grande revelação da física nós desde o princípio já somos protagonistas pela imanência do criador que através de nós expressa o que nós chamamos de inteligência construímos tudo o que nós conhecemos desde o princípio parece difícil de compreender isso e até de conceber porque bom nós construímos a terra para morarmos aqui eu penso que sim eu penso que sim como é que a terra se compôs? se constituiu ela se constituiu de poeira estelar que foi se aglutinando em função das forças da natureza principalmente a força gravitacional força eletromagnética as forças da dimensão subatômica reuniu e foi reunindo e formou o que nós chamamos de planeta mas para formar o planeta e para termos a tal poeira estelar ela tem que ser constituída de algo mais fundamental que são as composições subatômicas e que se organizam de forma absolutamente inteligente quando nós falamos de um átomo que tem prótons e elétrons prótons, neutrons e elétrons o núcleo é composto de prótons e neutrons a massa do prótons e do neutrons é exatamente o dobro da massa do elétron se não fosse assim se fosse um pouquinho mais a massa fosse um pouquinho maior ou menor do que a do elétron o elétron não se formaria o universo surge e começa a se expandir exatamente como ele surge e ainda é uma controvérsia não foi hoje se sabe que não foi uma explosão como a gente imagina que seja uma explosão mas foi um ponto de partida ele se expande e continua se expandindo há uma taxa de expansão no universo que significa o que? quantos metros por segundo ele está se expandindo uma velocidade de expansão tantos metros por segundo se fosse um bilionésimo mais lenta ou um bilionésimo mais rápido o universo não se formaria não se formaria nós não estaríamos aqui então todas as constantes universais são absolutamente refinadas há uma sintonia fina em todas as constantes universais portanto não é algo do acaso é algo que tem uma inteligência por trás ou uma inteligibilidade melhor dizendo então veja o que é essa inteligibilidade eu penso que somos todos nós em todas as épocas em que nós desde o momento que nós fomos criados então nós somos co-participantes da construção que nós chamamos de realidade esse mundo que nós vivemos foi construído por nós qual é a nossa idade quantos anos você acha que nós temos milhares não sabemos mas que somos antigos somos que para chegarmos até o estágio humano vejam a terra tem 4 bilhões e meio de anos que ela se formou a primeira forma viva no sentido orgânico que se tem notícias surgiu só um bilhão e meio de anos depois portanto há 3 bilhões de anos atrás e era um monicelular sem núcleo anucleado chamado prokaryotes não é isso? quem é que é da biologia? é? Felipe você que é médico pode ser pode ser pode ser está liberando levou 1 bilhão e 700 milhões de anos para que surgisse a primeira célula com núcleo a eucariotes né aí quando surge a célula com núcleo ela se complexifica e permite que 800 mil anos milhões de anos depois surge o primeiro peixe então foi reduzindo o tempo de evolução na matéria do peixe até o ser humano mais 800 milhões de anos então foi 1 bilhão e 700 para 1 milhão para 800 e foi né de um de um unicelular anucleado para um celular um celular nucleado até chegar a nós é muito tempo e antes disso não temos não sabemos ainda um dia saberemos mas de qualquer forma no meu modo de ver se a realidade é dessa forma mesmo que os físicos têm comprovado nós somos protagonistas do que nós chamamos de realidade ela não é algo em que nós somos passivos estamos aqui ela está ali e nós não temos nada a ver com ela nós temos apenas que observá-la e apreciá-la sim sim não tem núcleo só que não é núcleo organizado sim o que aconteceu foi que nos primeiros seres vivos antes de a Deus ser vivo né como se formou o primeiro ser vivo que é o que a ciência traz houve a possibilidade da divisão né da divisão e daí a reprodução daí um ser vivo se formou do detalhe isso mas isso levou assim como eu disse um bilhão e setecentos milhões de anos existe a teoria dos primeiros ter surgido uma molécula dentro da água um aminoácido e depois surgiu o ser vivo a ciência já chegou a conclusão a conclusões muito precisas sobre a composição química do que nós chamamos de elementos orgânicos mas não consegue explicar o que nós chamamos de vida eu acredito eu acredito muito na teoria da transpermia cósmica que é que o primeiro ser vivo teria vindo o documento é uma teoria é uma teoria de qualquer forma nós sabemos que existe o chamado princípio vital né que Kardec chama de princípio vital que permite que aquilo por exemplo você reúne oxigênio hidrogênio nitrogênio carbono mas você não tem um elemento orgânico tem que ter o chamado princípio vital isso a ciência não sabe exatamente como é que mesmo que tenha vindo de fora né que seja uma um eso um processo eso não endo é começou de algum jeito como é a gente entende pelo espírito também né a gente entende que o espírito né sim ele conta depois da concepção ele tem que se ligar é mas o o espírito ele precisa da matéria orgânica no estágio né do ser vivo é com o princípio vital para que ele possa fazer tudo isso que nós que você até se referiu né da reprodução né que vai fazendo o crescimento celular etc etc ele precisa do princípio vital ele vai organizar o que nós chamamos de por exemplo de corpo físico é o espírito que vai organizar porque ele vem já com um programa para eu vou ter tal estatura cor da pele e tudo ele vai organizar né tudo tem a ver com com projeto de vida missão essas coisas todas é o espírito que faz que ele tem os elementos são da natureza os elementos químicos o princípio vital mas a forma quem dá é o espírito né então junta essas duas coisas mas a ciência não chegou até aí a ciência não ela não admite ainda o espírito isso está em suspensão por exemplo na teoria da complexidade já entrando porque senão a gente não vai ter tempo de falar sobre ela o que é que os cientistas o que é que a ciência revelou que há uma unidade fundamental em todos os sistemas vivos ou seja todos os sistemas vivos tem um processo de organização da vida que é universal está em todos os seres o mesmo sistema que organiza a vida humana organiza a vida dos unicelulares dos micro-organismos das formigas das abelhas das aves de tudo existe um fundamento organizador da vida que é universal mas os cientistas não conseguem dizer o que é esse fundamento ou esse princípio organizador da vida eles deixam isso em suspensão eles não não entram nesse mérito por quê? porque eles não conseguem medir eles conseguem perceber através das descobertas da ciência que aconteceram a partir da segunda metade do século XX começo da segunda metade do século XX 1948 o advento da cibernética 1949 teoria da informação 1953 a descoberta do DNA essas três grandes descobertas da ciência revelaram uma unidade fundamental de todos os seres vivos primeiro o DNA ele revelou o quê? que na composição fundamental biológica nós somos absolutamente iguais não é isso? são quatro elementos os nucleotídeos que formam todos os seres vivos o que difere é o quê? a combinação a combinação desses quatro elementos é que é diferente para cada ser e que nos faz diferentes uns para os outros mas é mesmo são os mesmos quatro tijolinhos é comum todas as casas são feitas dos mesmos quatro mesmos quatro tijolos isso revela o quê? uma unidade fundamental segundo a teoria da informação descobre o quê? que comunicação se envolve código mensagem meio é informação etc até então se achava que comunicação era um atributo exclusivamente humano mas quando se vai aos sistemas vivos não humanos se descobre que todos os sistemas vivos se comunicam de forma absolutamente complexa e inteligente por exemplo territorialidade é um componente de todos os sistemas vivos todos os seres vivos as espécies têm alguma forma de ocupação de território e não é uma ocupação aleatória solta ela é feita inteligentemente através por exemplo de demarcação do território demarca o território porque esse território é necessário para que a vida faça a sua expressão a vida da espécie progrida naquele espaço e eles sabem que qual é o território que eles precisam demarcar não é aleatório assim como nós por exemplo se pudermos vamos aumentando as cercas quanto mais terra tivermos melhor não eles vão demarcar só o necessário e usam o que? uma assinatura biológica inconfundível usam por exemplo feromônios como a urina do cão que marca o território e diz aqui é meu território e ele diz exatamente isso porque o outro que chega sabe que ele está dizendo isso aqui tem dono que é aquilo que nós fazemos com escrituras em cartórios etc para dizer que essa é a nossa propriedade eles fazem através de feromônios isso todos os seres vivos fazem de alguma forma de formas diferentes mas fazem então a organização do espaço que se chama o elemento ecológico que é a organização do espaço do ser se integrando ao meio é feito de uma forma absolutamente inteligente e essa comunicação portanto tem um código o código é o feromônio e esse código tem uma mensagem porque ela é inteligente e inteligível o outro sabe o que ele está dizendo quem tem cachorro em casa sabe do que eu estou falando mesmo que eles não precisem mais demarcar o território o que eles fazem eles passam o dia inteiro se tiver mais de um um vai lá faz o xixi o outro vem e faz em cima e fica o dia inteiro fazendo isso porque instintivamente pela sua composição genética eles têm que fazer isso eles estão sinalizados para fazer isso mas por que o xixi não é outra coisa porque o feromônio é único ele não tem dois iguais o xixi de um tem um odor diferente do xixi do outro a gente não percebe mais porque nós já estamos dessensibilizados nessa dimensão olfativa mas eles não eles têm já talvez não esses que estão hoje no meio urbano já tenham perdido um pouco mas na natureza eles não perdem essa dimensão eles sabem que aquele ali não é o dele por isso que ele vai lá e faz em cima e assim é com todos os gatos por exemplo esfregam o bigode nos cantos e ele tem uma secreção que deixa ali um feromônio único dizendo aqui é o meu lugar aqui é a minha minha casa então isso é universal nós não somos diferentes deles nós temos demarcamos território nós temos definição de espaço espaço estruturado finito necessário a composição da vida tem até leis sobre isso por exemplo essa sala está fora da lei porque não poderia estar todo esse povo aqui dentro tinha que ser uma sala maior tem que ter tantos metros uma pessoa por metro quadrado uma coisa assim as construções também tem determinações dos órgãos públicos de como é que deve ser as paredes as separações etc porque isso tudo influencia o bem estar a qualidade de vida das pessoas isso é territorialidade então eles começaram a perceber o que? que aquilo que nós imaginamos só humano não é é da vida então a vida se organiza fundamentalmente da mesma forma ou seja de uma forma inteligente então essa descoberta da chamada complexidade é muito importante para nós por exemplo começarmos a pensar em ecologia e preservação do meio ambiente de uma forma diferente não só a questão de manter limpo por manter limpo é que se nós não preservarmos as espécies que compõem o nosso ecossistema nós estaremos ameaçando a nossa própria vida porque todo ser vivo é ser visador todo ser vivo é um ser visador o que significa isso? vou dar um exemplo que o autor que trouxe esse conceito dá ele se chama Albert do Croc para quem quiser esse momento tem um ser aqui é o que que ele diz? todo ser vivo é um ser visador ele dá o seguinte exemplo quando alguém vai frear um caminhão o motorista vai frear um caminhão ele pisa no freio e o caminhão para a força que ele tem na perna é equivalente o peso e a massa do caminhão? não então quando ele pisa no freio ele desencadeia um conjunto de forças que se somam e lá no final a soma dessas forças são suficientes para parar o caminhão só a força muscular dele não seria suficiente então tem todo um mecanismo hidráulico ali que vai se somar e chega até o sistema de frenagem e o caminhão para os sistemas vivos não são diferentes por exemplo se eu não me engano as nossas células do nosso corpo só 10% são nossas não é isso? mais ou menos isso? só 10% são nossas os outros 90% são dos micro-organismos que vivem conosco é isso? tem um livro sobre isso agora não esqueci o título não lembro o título porque nós não somos sozinhos nós estamos repletos de micro-organismos interna e externamente e que fazem um equilíbrio conosco nós não teríamos por exemplo uma digestão adequada se não tivéssemos micro-organismos ajudando nessa digestão junto com sucos gássaros essas coisas todas não é isso? fazem uma parceria conosco é a mesma coisa que a frenagem do caminhão sem eles nós não vivemos sem alguns organismos que ficam por exemplo aqui na sobrancelha e funcionam como células fotoelétricas nós não faríamos as transformações e até a chamada vitamina D não seria possível e assim por diante se as abelhas se desaparecerem talvez a humanidade não resista mais do que 5 ou 10 anos porque não haverá mais pelo menos 80% das polinizações não acontecerão mais e hoje elas estão ameaçadas em função dos pesticidas inseticidas e insetos esse é só um exemplo mas veja na natureza nós vemos centenas de exemplos que reforçam essa ideia da servização de todo ser vivo servizador por exemplo como é que as plantas as flores principalmente se reproduzem num determinado espaço elas não tem mobilidade elas não conseguem trocar os gametas fazendo encontros como os mamíferos por exemplo elas se utilizam do que de uma parceria com insetos e pássaros que vão lá são atraídos por um néctar adocicado com um odor agradável que serve como alimento quando o pássaro ou o inseto toca naquela flor e suga o néctar ele também fica impregnado de pólen que são os gametas daquela flor quando ele posa na outra flor fez o encontro como os mamíferos fazem porque tem mobilidade e com isso a vida visseja e assim por diante então vejam todos ajudam todos indistintamente mesmo que seja para o equilíbrio através das cadeias alimentares nós estamos no mundo material e nós temos as chamadas cadeias alimentares espécies que se alimentam de outras espécies mas nunca no sentido de exterminá-las só o ser humano é capaz de fazer isso as outras espécies não fazem isso elas nunca vão além de um certo limite é como se elas tivessem uma 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 sinalização dizendo eu não posso passar desse limite senão eu ameaço não só a vida daquela espécie mas a minha também é um condomínio que tem um regimento implícito gravado na substância do ser ou do princípio inteligente que diz o que cada um deve fazer para o conjunto de todo o sistema vivo que se chama o princípio conativo conatos o que é que o conatos diz em síntese todos ser vivo concorre para preservar a vida todos estão sinalizados para a autopreservação da vida todos indistintamente indistintamente um exemplo clássico por exemplo são os felinos os felinos os grandes felinos esse dia estava vendo um documentário sobre os leões lá de uma região da África que os leões machos tomaram o território e tem uma fêmea que chama eles dão o nome os indígenas dão o nome mais ou menos assim traduzindo a mãe do grupo ela pega os filhotes e dá um jeito de tirar do ambiente porque senão eles serão eliminados pelos leões que invadiram e conquistaram o território então é a história de uma leoa lá que sai com os leõezinhos e consegue salvar alguns deles por quê? porque eles vão tomar o território e imediatamente eliminar os filhotes e em seguida cruzam com as leuas para terem os seus próprios filhotes é cruel são tão bonitinhos dá uma dó de ver isso nessa parte eu mudo de canal depois eu volto por que ele faz isso? mas por que sobrevivência? matar os bichinhos os filhotinhos? medo do que vai ser comendo pelo rosto vai ser vingado não não parece que é isso isso seria humano fazendo isso mas o leão não faz por isso ele faz isso para diversificação genética para que por exemplo irmão com irmã filho com mãe então ele faz para diversificação genética e fazendo a diversificação genética ele fortalece a espécie por cruel que parece mas é para preservar a espécie e ele faz isso quem é que ensinou isso para ele? nós sabemos e casamentos entre pessoas da mesma família pode ter problema não é? nós sabemos mas foi duro chegar a esse conhecimento tivemos que sofrer muitos desafios passar por muitos desafios e ele sabe disso todas as espécies sabem disso os nossos ancestrais mais remotos tinham rituais de sequestro de mulheres de outras tribos com o mesmo objetivo não era só para roubar a mulher do outro era com o mesmo objetivo então isso está implícito em todos os sistemas vivos então o que é que nós estamos vendo aqui? uma unidade fundamental há uma unidade fundamental que organiza todos os sistemas vivos aí nós começamos a chegar a uma compreensão razoável sobre o que significa dizer que Deus é imanente ou seja Deus se manifesta através de todos nós através dessa inteligibilidade mas nós não somos passivos nós somos agentes da inteligibilidade o que acontece então quando o homem extrapola tudo isso aí e faz tudo diferente em função do lucro e outras coisas desorganiza e desequilibra desorganiza e desequilibra por que nós fazemos isso? num sistema num ecossistema sem o humano há uma auto organização que a gente chama de transauto eco organização do sistema dos organismos e transauto eco administração do sistema que não permite que isso aconteça veja você tem um um ecossistema com várias espécies cada quadradinho desse vamos supor que seja uma espécie cada espécie dessas tem lá tem uma uma sinalização para fazer uma transauto eco organização ou seja o tamanho da espécie a quantidade de 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 filhos que ela vai gerar de tal forma que nunca passe um limite que possa ameaçar as outras vou dar um exemplo dos insetos que é o mais clássico né todos os ecossistemas tem entre outras coisas insetos tem mamíferos tem tudo tem aracnídeos tem de tudo tem inseto o inseto é faz parte da dieta de uma grande parte desses elementos dessas espécies os pássaros como insetos sapo como inseto cobra como inseto enfim mas eles são necessários porque eles fazem parte das cadeias alimentares o inseto ele se reproduz em larga escala cada mariposa cada fêmea ela deixa milhares de descendentes porque ela vive pouco mas ela deixa um monte de filho os filhos por sua vez também vão viver pouco mas deixa também um monte de filhos mas nunca passa um limite porque assim como nascem muitos morrem muitos porque são comidos pelas outras espécies mas se você fizer um levantamento você vai ver que tem sempre uma quantidade média de insetos no ambiente entre mortes e nascimentos sempre tem uma quantidade média é como se nessa sala sai um entra um sai um entra um sempre tem 30 pessoas a estratégia de reprodução dos insetos é adequada às suas necessidades e ao papel que ele cumpre no conjunto já os mamíferos não podem ter a mesma estratégia reprodutiva porque se eles se reproduzissem na mesma escala eles sufocariam as outras espécies então o mamífero dá quantas crias 4, 5 e não é toda hora quem sabe é uma vez por ano duas vezes por ano mas não como um inseto que é todo dia nesse conjunto todo tudo se equilibra então é um condomínio que tem um regimento implícito não está lá no elevador para todo mundo ler está dentro de cada um e cada um sabe o que tem que fazer aí chegou um caboclo e fez uma casinha aqui e começa a explorar esse ambiente aqui e aí começa a fazer aquilo que você falou começa a desorganizar já faz um desmatamento aqui já começa a caçar além do necessário já começa a fazer comércio de peles etc, etc e desorganiza o ambiente e aí elimina um conjunto de espécies que é alimento da outra essa outra desaparece mas como ela é predadora de uma outra aquela outra cresce e desequilibra o ambiente a Austrália teve um problema sério por exemplo com gatos gatos domésticos não existiam gatos na Austrália os colonizadores os colonizadores se levaram os gatos e os gatos começaram a eliminar um roedor que tinha lá que era nativo e começou uma praga de besouros um tipo de inseto lá que começou a infestar por quê? porque os roedores eram predadores daquele inseto eles tiveram que contratar os aborígenes australianos para caçar os gatos para diminuir a população de gatos para voltar ao equilíbrio assim como nós temos aqui o problema com os caracóis que vêm nos navios que não tem predadores naturais e estão criando um problema sério entre desequilíbrio ecológico então por que nós fazemos isso? os insetos as aranhas as cobras não fazem isso mas nós fazemos por quê? nós não somos o ápice da evolução? até parece o que é que nos diferencia deles? organizados inteligentes tudo é inteligente não é assim inteligência como nós entendemos mas é inteligente e por quê? o que que nos difere? me parece que é isso eles não têm ainda o estágio não alcançaram o estágio do livre-arbítrio mas eles estão dentro da chamada lei de liberdade há uma lei de liberdade que é universal está lá no livro dos espíritos nas leis morais lei de liberdade o que que significa? cada espécie cada indivíduo tem necessidade de um espaço estruturado finito de liberdade para existir por isso que nós fazemos demarcação do território todos os seres mas ele não não faz nada diferente do que a sua espécie faz ele está sinalizado para fazer exatamente isso dentro desses limites do seu possível e das suas necessidades só que é inteligente porque ele faz sem ameaçar os outros quando nós altingimos o estágio do livre-arbítrio o que que significou isso? significou que nós como princípio inteligente altingimos um estágio de individualidade onde tudo é individualizado inclusive a lei de liberdade o livre-arbítrio é a lei de liberdade individualizada e como é individualizada cada um vê a lei de liberdade de um jeito e começa a avançar o sinal até descobrir que quando todos avançam o sinal todos perdem e aí nós vamos aprendendo com o exercício do livre-arbítrio a convivermos que veja imagine que o livre-arbítrio seja mais ou menos assim graficamente cada um pode se expressar infinitamente cada indivíduo pode mas quando eu me expresso infinitamente e você se expressa infinitamente nós vamos ter uma zona de interseção a minha auto-expressão vai se chocar com a sua e aí vem o conflito e aí nós temos que resolver o conflito aí surge o que? o que é que surge? o que é que nós temos que revelar que já está em nós mas não está revelado para que nós possamos continuar agora nessa nova situação respeitar o direito de cada um do mundo a lei moral que já estava em nós só que não era necessário porque geneticamente nós estamos sinalizados pelo mesmo fundamento só que pelo mesmo princípio só que agora como nós temos consciência olha isso é interessante tem um autor um biólogo chamado Rupert Sheldrake ele diz assim todo ser vivo tem consciência todo ser vivo tem consciência isso às vezes até é um é uma uma heresia dizer isso no meio acadêmico alguns cientistas acham isso abominável mas ele diz que todo ser vivo tem consciência a diferença porque não parece que ele tem consciência porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer um passarinho faz sempre o que o passarinho tem que fazer um passarinho nunca faz o que a cobra tem que fazer o cachorro tem que fazer ele faz o que o passarinho tem que fazer e aí ele cumpre a sua função na natureza ele sai de manhã cedo vai polonizar vai comer o fruto vai soltar os resíduos da natureza aquilo vai espalhar o fruto por ali as árvores enfim vai cantar enfim ele vai fazer o papel dele vai equilibrar a quantidade de insetos no ambiente para não não haver as pragas etc ele sabe então ele tem consciência a diferença segundo Rupert Sheldrake é que nós temos consciência de que temos consciência eles não tem consciência de que tem consciência mas tem consciência ou seja eles não tem ainda a auto percepção a nossa individualidade ela se refina exatamente no momento em que nós começamos a adquirir a auto percepção e isso é tão antigo essa compreensão que está na mitologia grega está lá na alegoria bíblica nós vamos encontrar isso nas mitologias aborígenes americanas africanas asiáticas a mesma alegoria contada de formas de diferença como é que está lá na alegoria grega a famosa alegoria da caixa de Pandora o que que Pandora recebe a ordem para levar a caixa não pode abrir mas a curiosidade irresistível faz com que ela abra a caixa e o que que aconteceu liberou todas as maldades libera todas as maldades fugiram as maldades ficou só o que lá dentro a esperança o que que essa mitologia quer dizer que há um momento em que nós estamos diante da possibilidade do que de errar mas há uma esperança que eu aprendo com meus erros nós vamos encontrar lá na alegoria bíblica o que o pecado original era tudo perfeito paraíso uma maravilha e de repente então vejam a auto percepção o que é que o que é que essas essas mitologias revelam uma compreensão já da primeira mão lá dos nossos ancestrais mais antigos de que há um momento de transição entre a consciência e a consciência de que você tem consciência quando você alcança a auto percepção você está por conta própria você passa a ter a possibilidade de tomar decisões e fazer escolhas diferentes do padrão genético mas quando você está diante da possibilidade de fazer escolhas livremente você está diante da possibilidade de errar a verdade nasce do erro não nasce do acerto a verdade nasce do erro se a verdade nascesse só do certo nós não saberíamos que é verdade só através do erro é que nós descobrimos a verdade pelo certo nós não descobrimos a verdade parece um é um paradoxo veja errar está lá no latim errare humanum est errar é humano nada mais humano do que poder errar reincidir no mesmo erro que também é humano é que começa a ter as consequências morais porque errar nós sempre erraremos e é justamente o desafio do aprendizado vai nos induzir a cometer erros na busca de acertar uma vez que nós descobrimos a forma certa de fazer nós agregamos aquilo a nossa experiência agora eu insisto em voltar a repetir o erro conscientemente aí tem consequências morais aí eu passo a ser responsável por aquela decisão é o que está hoje nos nossos códigos jurídicos é o que regulou essa possibilidade como como substância o livre-arbítrio é infinito mas como exercício ele é limitado bom temos alguns minutos ainda vejam é um tema extremamente complexo e com muita informação para a gente trabalhar em pouco tempo eu procurei colocar de alguma forma que a gente pudesse ser proveitosa pelo menos onde eu entendo de como é que nós podemos pegar todas essas informações essas evoluções da ciência mesmo com uma certa complexidade às vezes difícil de nós alcançarmos mas o que é que isso pode significar para o nosso conhecimento nosso autoconhecimento e principalmente o que pode significar para o espiritismo como é que nós podemos fazer a contextualização do conhecimento espírita com base nesses avanços da ciência então por exemplo a gente fala muito em intuição como é que funciona a intuição todo mundo sabe o que é mas se perguntar não sabe dizer o que é é que nem o tempo como perguntaram para Agostinho o que é o tempo presente Agostinho o Agostinho que a igreja chama de Santo Agostinho ele diz assim como é que eu posso falar sobre algo que só é porque está deixando de ser e a mesma coisa todo mundo sabe o que é o amor mas defina amor não tem definição mas todo mundo sabe o que é não é verdade? essa é a inteligibilidade que vem desde a formação do universo não sei se vou fazer uma pergunta de alta mas vamos lá quando você estava falando isso eu estava sempre pensando aqui naquela frase cérebro que deu o espírito nasce na pedra inspira nas plantas move-se no animal isso então o espírito ele está evoluindo desde essa formação do universo e usando essa metáfora eu acho que a gente consegue porque ele chega no livre-arbítrio mas ele passou por tudo isso né dá para usar fazer uma usar essa metáfora sim essa é uma metáfora que foi emprestada lá do oriente se eu não me engano foi o leão Denis que trouxe isso lá do oriente para o ocidente o espírito nasce na pedra respira nas plantas move-se no animal e pensa dorme na pedra isso dorme é melhor do que nasce porque ele não nasce na pedra o que eu imagino é que nós somos muito antigos porque quando nós chegarmos nesse estágio da autoconsciência foi uma longa caminhada nós passamos com tudo isso tudo isso quando fala dorme na pedra é porque a pedra que a gente chama de inanimada não é inanimada se você amplificar a estrutura subatômica aquilo lá está que é um um chame de abelhas assim as partículas subatômicas aparecendo desaparecendo aparecendo desaparecendo como é em tudo né inclusive no nosso corpo físico eu brinco com os alunos em sala de aula vocês não perceberam mas eu já desapareci aqui milhões de vezes e reapareci vocês nem perceberam né eles ficam olhando achando que eu estou brincando mas não é nós vemos tudo em pacotes vocês estão me vendo porque a luz está refletindo porque se apagar todas as luzes vocês não me enxergam né então vocês estão me vendo o que? o meu reflexo que bate na retina na forma analógica transforma em digital o cérebro reconstitui a minha imagem aqui dentro a gente não vê o mundo lá fora a gente vê o mundo aqui dentro eu estou dizendo que não há diferença entre a natureza da pele e a nossa natureza né então esse meu corpo está desaparecendo e aparecendo eu brinco com os alunos e eles ficam me olhando mas eu faço o seguinte exemplo o exemplo que eu dei anteriormente é como se tivesse aquela porta e outra porta aqui entra um sai um entra um sai um sempre uma estabilidade um número médio de pessoas aqui dentro dessa sala há um número médio de moléculas entre a desaparecer e aparecer que fazem uma certa estabilidade que dá essa essa sensação de concretude né é concreto? não é tudo é holográfico isso que eu pergunto tudo é holográfico como assim? holograma é uma imagem assim fluida fluida em 3D sim mas o meu corpo é uma imagem com material em 3D por que que parece concreto? porque a frequência de vibração das partículas subatômicas da garrafa é a mesma frequência das partículas subatômicas da minha mão então elas se igualam é a sensação de concreto é por isso não é porque é concreto parece uma loucura mas é assim o espírito o que que tem o espírito? ele sozinho desencarnou perdeu o corpo físico tem gente que consegue ver né sim mas é porque ele mantém o perispírito sem o perispírito nós não conseguiríamos ver o espírito é o perispírito é o perispírito por exemplo o professor Mauri vê o doutor Leocádio mas ele vê porque o doutor Leocádio está com o perispírito como é que é o espírito sem o perispírito? mas você veste e desveste porque o perispírito pertence ao sistema em que você está vinculado no caso nós estamos vinculados ao sistema Terra o nosso perispírito é uma roupagem que é tirada da própria Terra é uma matéria que é intensenciada né sutil mas é matéria ela tem uma natureza semimaterial mas é do sistema Terra se eu fosse para um outro planeta o meu perispírito seria de lá de lá eu retiraria do sistema daquele planeta como a gente não migra muito segundo os espíritos a gente não fica migrando toda hora para do planeta para o outro não é muito raro isso acontecer acontece mas é muito raro a gente permanece encarna desencarna encarna desencarna ligados ao sistema Terra então nós desencarnamos nós mantemos o perispírito mesmo que seja lá no nosso lar lá como está no livro do Chico nós estamos com o perispírito porque nós estamos vinculados ao sistema Terra o doutor Leucardio por exemplo nunca voltou a encarnar desde que desencarnou no século XIX não ele continua transitando por aqui ele vai embora isso mas isso porque além do perispírito ele utiliza o ectoplasma dos médiums sem o ectoplasma os espíritos não conseguem permanecer aqui porque nós temos o perispírito e temos o corpo por que nós permanecemos aqui? porque o nosso corpo tem a mesma densidade do ambiente Terra vamos supor que o ambiente Terra seja um esse receptente vamos fazer um maior aqui para vocês enxergarem lá atrás é um receptente aqui é a Terra a densidade da Terra eu estou aqui porque o meu corpo tem a mesma densidade há uma simetria entre o meu corpo e a Terra é como um mergulhador que para descer a grandes profundidades ele tem que usar fazer uma simetria com um escafandro com uma roupa especial o espírito para descer aqui o espírito é como se fosse uma cortiça uma rolha é cortiça que chama? para ele ficar aqui ele tem que se revestir do mesmo elemento que é o ectoplasma o ectoplasma é matéria que tem essenciada mas é matéria quem é que produz o ectoplasma? os seres vivos inclusive nós quando nós nos alimentamos ingerimos o alimento há um metabolismo celular um dos subprodutos é o ectoplasma tem o endoplasma tem o ectoplasma é o ectoplasma que permite que os espíritos façam uma roupa para permanecer aqui senão eles não permanecem e ele tem um tempo de duração por isso que eles não ficam aqui indefinidamente eles tem que ter reservas por isso que tem ectoplasmia que eles fazem reserva de ectoplasma dos médios que ficam ali segunda, quarta, sexta fazendo a concentração a retirada do ectoplasma eles guardam isso em recipientes especiais ou balões especiais não sei como é mas que eles utilizam para fazer atendimentos nas residências nos hospitais etc sem isso eles não conseguiriam permanecer aqui e veja não é toda ectoplasma que serve para isso é alguns tipos como nós somos singulares cada um tem um tipo de ectoplasma como nós temos tipos sanguíneos por exemplo eu sou opositivo tem outros que são opositivos também mas tem o universal como tem o doador universal no tipo sanguíneo tem o ectoplasma universal é esse ectoplasma que serve para que os espíritos façam esse acesso ao polissistema material quem é que tem esse ectoplasma? alguns médios não são todos alguns tem mas os que ficam ali todos tem não alguns tem outros tem os tipos diferentes aí o que que acontece nós entramos na sala ficamos próximos ao professor captamos o ectoplasma universal de acordo com a especificidade do meio ectoplasma é como se fosse uma difração da luz eu pego aquela frequência que é do meio ectoplasma quando eu eu saio com o ectoplasma universal e eu vou na sala e faço a imposição de mãos cada um dos que estão sentados na sala ele recebe aquela frequência de ectoplasma compatível com o dedo aí aquelas pessoas formam como se fosse um laboratório como se fossem tubos de ensaio onde os espíritos vão fazer a manipulação da ectoplasma ectoplasma para atingir os objetivos produzirem algum tipo de medicamento algum tipo de instrumento alguma coisa que eles precisam para fazer os atendimentos o irmão Green faz muita pesquisa ele gosta de ver a fauna flora aqui mas ele só consegue fazer isso onde tem médiums pontuais com ectoplasma adequado aí ele consegue estar naquele ambiente mas hoje tem vários cientistas e alguns meios acadêmicos que estão fazendo pesquisas nessa área esse cientista que escreveu sobre o campo acástico chamado Erwin Lasso ele tem dois livros publicados aqui traduzidos que é a ciência e o campo acástico e o salto quântico e o cérebro global são dois livros que não sei se tem aqui na livraria eu acho que está esgotado ele por exemplo nesse salto quântico que é o segundo livro dele ele relata uma experiência em que ele esteve lá onde ele esteve na Itália de uma comunicação com espíritos através de rádio de um rádio de válvula onde uma voz começa a se comunicar com eram 62 pessoas presentes e aí o que dirigia lá a sessão pergunta para a voz você conhece alguém aqui além que eles falaram que se referiram algumas pessoas presentes foi sim conhecemos o Lasso ele ficou surpreso porque ele estava ali pela primeira vez e se tiveram por dar leio é um anexo do livro que fala sobre isso e ele está dizendo o seguinte temos que investigar isso porque alguma coisa tem qual o significado é Akashico 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 vem do do Hindu Akashico campo Akashico eu ia falar sobre isso mas não deu tempo esse autor o Lasso chama de plenum cósmico o campo Akashico é da cultura hindu indiana mas é a mesma coisa ele chama de plenum cósmico quando os cientistas descobriram que as partículas a realidade subatômica não tem uma não é nem partícula nem onda mas ela se revela conforme a medição e ela só aparece quando você mede se você não mede ela não aparece por isso ela tem a probabilidade de existir mas não só se revela quando você mede o que está antes disso eles chamam de plenum cósmico que é uma totalidade de onde tudo surge que as coisas não estão lá separadinhas é um potencial digamos assim da realidade é uma realidade de impotência em uma linguagem de Aristóteles é uma realidade de impotência que se torna ato quando você mede Aristóteles falaria nesses termos é mais ou menos isso ele chama isso vem lá do hindu eles chamam de campo a caixa de onde tudo surge os físicos chamam de vácuo quântico o que que os físicos dizem? é assim aí você pergunta por que é assim? não sabemos por que é assim não sabemos por que é assim e aí o diretor do centro do CERN do seletor de partículas quando eles constataram a existência do bóson e do campo de Higgs em 2012 que era uma suposição matemática de que tinha que ter um campo chamado campo de Higgs o que é do Peter Higgs o cientista lá nos anos 60 matematicamente ele disse o seguinte é preciso tem que existir mais um campo que permite a existência da matéria sem ele não existiria a matéria mas nunca conseguiram comprovar aí em 2012 eles conseguiram comprovar pelo acelerador de partículas que existe o campo de Higgs estava cheio de cientistas televisão do mundo inteiro e aí foi entrevistar o diretor o chefe da pesquisa e ele fala uma frase que eu gosto muito de já falei em várias situações aqui que é muito significativo ele diz assim foi muito bom papapá estamos todos felizes e aí ele para assim pensa alguns segundos olha para a câmera e diz assim no fundo o que nós estamos buscando é saber afinal de contas por que nós existimos é isso que nós queremos saber por que nós existimos e por que o não o contrário por que a não existência por que não o nada absoluto né e e a coisa que eu quero ver a coisa mais surpreendente o que nós chamamos de nada não existe o nada não existe porque se o nada existisse já seria alguma coisa beleza agradeço a atenção peço desculpas pela confusão porque é muita coisa ao mesmo tempo espero que tenha ficado alguma coisa só para para despertar pelo menos para essas esses ramos do conhecimento né e principalmente a gente ter a consciência de que o conhecimento espírita ele também sofre o curso do tempo então ele precisa se se recontextualizar se atualizar e se repaginar permanentemente os princípios permanecem Deus Jesus reencarnação comunicação dos polissistemas e livre-arbítrio esses cinco princípios não nunca mudarão mas a forma como nós vemos esses princípios vai se alterar no tempo e no espaço sempre né então hoje nós temos uma outra visão de Deus já um Deus que não castiga hoje nós vemos o livre-arbítrio não mais como vimos antigamente até por exemplo como a senhora falou e aquele que nasceu pobre quem é que é responsável o livre-arbítrio dele está tolido nós somos responsáveis porque se existe pobreza no mundo são seres humanos que permite que exista pobreza etc então nós já vemos que a nossa responsabilidade é bem diferente do que nós imaginávamos e assim por diante a comunicação com os espíritos essa questão do ectoplasma não é assim eles estão por aí ao seu bel prazer por isso que não dá para dizer que está cheio de espírito aqui ou sediando todo mundo porque eles não têm domínio sobre essas técnicas deles se manter aqui com o ectoplasma não é assim e é um sistema controlado porque eles têm que fazer reservas então não é tão simples assim é uma recontextualização